E aí, crianças, tudo bem? Olha, completando as nossas historinhas de 3, estou aqui com o Thiago Ramariz, com o Luciano Amaral, do The Animes, se vocês não conhecem, o portal novo do Omelete Group e Games da Animal. É da hora que a gente pode falar agora que a gente está acompanhando o projeto desde o começo, porque eles começam a fazer isso com muito tempo. Isso dá algum tempo agora. Cara, agora a gente deve estar o quê? Com umas duas semanas? É, tipo, nove, dez dias, praticamente. Mas a gente já está trabalhando tem meses, mano. Seis meses, eu volto. É, vocês estruturaram tudo. Do nada, vocês vieram com todos que estão estragando, está tudo pronto aqui. Essa é a equipe, você fala, what? Foi muito empurradão. Tem, site, canal no YouTube, Facebook, tudo pronto já para a galera. Vai ter link aí para vocês acompanharem. Um dos caras está muito maneiro mesmo. E eles já vieram com tudo para o mercado. Enfim, a gente vai bater papo de 3, porque a gente tem várias histórias. Eles já estavam contando, a gente interrompeu a história no meio agora. E a gente vai começar do zero aqui, porque acontece umas coisas bizarras. Tipo, eu estava no YouTube esses dias, fui barrado na porta do YouTube. Eu vi, eu vi, eu vi também. Não é aquela teta, foi um puta pau. Enfim, fui barrado quando eu estava do lado de fora, passou o Kojima. Ele estava parado na rua assim. Mano, aí eu comecei a berrar. Eu entrei em um choque, um choque total. Comecei a gritar. Falei, meu Deus, é o Kojima. Meu Deus, é o Kojima. O Moro é o Kojima, não sei o quê. Aí eu disse, meu, para de gritar. Ele está ouvindo, ele nem sabe o nome dele. Tá ligado? Aí o Kojima, vou passar uma foto, a mão assim, né? Aí tirei. A minha foi no que ele não tremeu. Todo mundo que foi depois, a foto saiu um horror. Acontece, é coisa de E3. Ainda bem que eles te barraram então, hein? Ainda bem que me barraram, cara. Valeu, YouTube, é nóis. E vocês, contem histórias, uma historinha bizarra, assim, uma coisa maneira de que você... Aliás, quantos E3 vocês têm? Essa é a minha, sei lá, décima. Tá aí. É que tá desde a criação da E3. A minha quarta E3. Minha quarta E3. Minha quarta E3. Minha terceira E3. Estamos chegando aqui, cara. Meu, eu acho que uma história... É bizarro, né? Porque tipo, esse negócio de... A gente marcar uma entrevista ou jogar... Tem que jogar um game em um... Em um... Em um... Em um estande. Você tem que ir pro outro. Direto você passa por um monte de gente que você queria parar pra ver e não consegue falar com ninguém. Tipo, uma vez eu tava... Eu tava num estande, eu acho que era da Ubisoft, eu precisava ir pro da Nintendo. E aí eu saí do Ubisoft, tipo, correndo, mano. Porque eu tava atrasado 10 minutos, atravessando com o café e tipo, correndo, correndo. Quando eu vejo o E3, o Luma passou do meu lado, que é o tipo, diretor de Ocarina of Time, Majora's Mask, tipo, Zelda, tipo, o jogo da minha vida, que mudou tudo. Sim. E eu passei correndo e eu tipo, correndo e o cara parando. Eu falei, caralho, nunca mais vou ter oportunidade de falar com esse cara. E não consegui falar. E ano passado, ano retrasado, eu tava aqui, nesse mesmo lugar, fazendo tipo, esse vídeo de encerramento. Eu e o Eric, conversando, e eu tava sem óculos, eu tinha perdido meu óculos. E eu falei, velho, aquele cara ali parece muito com o James Gunn. Aí o Eric, eu, não, não é não. Eu falei, velho, e aí? Isso que ele tava... Não tinha um games do lado dele. Caralho, o James Gunn diretor de Guardiões da Galáxia. Sim. Foda. Não, não é não. Eu falei, velho, eu vou chegar lá perto. Eu tô sem óculos. Aí eu cheguei. Falei, caralho, o James Gunn. E saí. Não fiz nada, velho. Não fiz nada. Deu cinco minutos e eu falei, vamos lá tirar uma foto com ele. Aí o bicho foi embora. É, sempre assim, você não pode perder uma oportunidade aqui. E aí agora ele tá me fazendo minha inveja. Essa eu tô com inveja. Não, mas não aconteceu nada. Eu não tirei foto também, não falei com ele, nem nada. Não, mas ele passou perto de você. Você respirou no mesmo ar. ZELI, Shigeru Miyamoto. Na verdade, assim, exatamente a mesma situação. Bom, a gente aqui na frente do Convention Center, acabou. Várias equipes ficam aqui gravando algumas coisas. A gente tava aqui e tal, não sei o que. Pô, o que a gente ia fazer, beleza e tal. De repente, vem o senhor japonês. Acho que tava com umas outras duas, três pessoas. E assim, sabe? É bem essa... Isso que é muito louco. São esses caras que a gente conhece desde sempre por causa dos jogos que eles fazem. E aí você olha assim e fala, Ué, não é. Não é. Não é. É isso. Tipo, não é o James Gunn. E era o Shigeru Miyamoto passando aqui. E aí, tipo, todo mundo. Eu percebi que era meio que generalizado. Todo mundo assim, ó. Todo mundo trava e olha. E assusta. E ninguém foi em cima dele. Aí teve um cara que foi. Um cara foi em cima dele. Aí eu não sei, velho. Surgeu gente do bueiro pra tirar. No mesmo instante que ele apareceu, ele sumiu. Nossa. Só vem e pega e puxa ele pra terra. Mas isso que é muito legal. Porque, por exemplo, não lembro que ano que era exatamente. Sei lá, o Snoop Dogg tava na feira. Era passado, né? Isso, entendeu? Acho que foi ano passado. E é isso, o James Gunn. São os caras que estão exatamente do mercado de games. Mas são caras que gostam de videogame. Que faz parte da cultura. E aqui é o maior evento de games do mundo, né? Porque são essas pessoas que estão aqui. É bizarro. E isso acontece o tempo inteiro. Mudando de assunto agora só pra fechar. Que é a hora da fogueira. Que é a hora que todo mundo mais gosta. Sem pensar muito. Melhor jogo D3. Mario. Caraca, assim? Nossa. Tranquilamente. Tranquilamente? Disparado? Não, Mario, mas eu tô muito ali pro Shadow of War. Muito assim. Gostei muito. Muito legal, Shadow of War. Só que tipo, eu acho que é a evolução de uma fórmula que deu mega certo, sabe? Tá. O Mario, toda vez que eu vou jogar... Eu nunca espero... Você nunca espera que a Nintendo mude toda vez as coisas. Fala, vou jogar o Mario de novo. Aí você é surpreendido com alguma coisa. Não, esse surpreendeu muito. Ele tá maravilhoso. É maravilhoso. Animal, você joga 10 minutos do jogo, que é muito jogar ele pra sempre, sabe? Pra sempre. Não, a hora que eu... Eu tava falando até. O dinheiro, ele vale alguma coisa. Pela primeira vez no Mario, você junta moeda e você pode comprar coisas. Eu comprei uma roupa, um terno, um fedora. Tipo, cara, entrei no mundo 2D, é maravilhoso. Então, eu ia perguntar a maior decepção, mas eu vou liberar vocês dessa e fazer uma mais difícil. Mario ou Zelda? Aí eu fico com Zelda. Porque a gente vai ter que passar por esse processo esse ano. Sim, a gente vai. Eu logo tô esperando. Não quero nem que saia Mario. Hoje eu vou falar, lógico, Zelda, porque eu não quero nem jogar Mario, porque eu sei que vai ser igual Zelda. Eu vou ficar jogando aquela desgraça. E assim, até... Deixa eu jogar um pouquinho antes de dormir aqui, que é o que o Switch possibilita, né? Eu acho que Zelda... Eu não tenho que esperar sair, mas acho que eu escolheria Zelda agora porque, velho, esse jogo, Breath of the Wild, é tão importante, vai ser tão importante quanto foi o Ocarina of Time. Sim. Para os jogos 3D, exploração... É uma referência para outros jogos que virão, na minha opinião. Vai ser. Para sempre, para sempre. É uma parada que eu acho que vai marcar tempo, assim. É o melhor jogo da minha vida. Eu também aposto no Zelda, mas é difícil, né? Difícil, não é? Caraca, Nintendo. Você vem assim, já está para a nossa cara. Imagina, pensa isso há um ano ou dois anos. A Nintendo estava morta. Não, ninguém esperava. Ninguém acreditava. E hoje a Nintendo sai da E3 como disparada a empresa que mais chamou a atenção. Disparada. E em 2017 ela tem dois jogos que tranquilamente vão disputar o... O Game of Thrones. Enfim. Gente, vou parar de roubar o tempo dos caras. Também vou gravar alguma coisa para eles. Então entra no site do The Enemy. Está muito maneiro. Aliás, eu adorei a proposta do nome. Eu li tudo. Achei foda. Achei foda. Puta, genial. Você vai com a gente lá no site também para a gente fazer um gameplay. Eles estão me chamando. Eu estou acreditando aqui, né? Não vou mudar de ideia. Mas enfim. Entra aí, você vai lá. Fala. Acho que eu deu para a Tiffy. Cobra. Pode cobrar. Nos perfis deles também. Tá. É nóis, queridos. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.